Olá, galera! Eu sou a Bibi e a gente tá aqui com a Ludi. Olá, galera! Eu sou a Ludi e a gente tá aqui com a Luma. Oi, galera! Eu sou a Luma. E hoje, pessoal, nós estamos aqui vestidos de... Blackpink! Isso mesmo, pessoal! Porque hoje nós vamos lá no marretão e vamos ver, né, se a gente vai se dar bem hoje vestida de Blackpink, que a gente adora muito elas. Eu espero que sim. E hoje, gente, do que você... Está, Bibi, de quem? Qual integrante do Blackpink você está hoje? Gente, eu sou de Jenny! E, gente, eu estou aqui da Lisa. E você, Luma? E eu sou a de Sol. Isso mesmo, gente. Infelizmente, a gente não consegue usar a Rosé, né? Mas é porque somos em três. Sim. Mas amamos as quatro integrantes igual, tá bom, pessoal? A gente gosta de todas elas. Mas, infelizmente, como somos em três, a gente tem que escolher, né? É. Mas, bom, pessoal, então bora lá. Vamos ver se a gente vai dar certo lá no marretão. Mas antes da gente começar, a gente vai deixando o seu... Like! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal. Então, agora, bora lá, meninas? Bora! Gente, começou aqui e eu sou uma besta! Meu Deus. Medo. Meu Deus do céu. Eu sou uma pink fan, eu sou uma pink fan. Eu quero, eu quero, eu quero. Você é quem mesmo, Lúdica? Eu sou a Lisa. Você é a Lisa? Drop some money. Drop some money. Nossa. Vem cá, queridas. Vamos lá. Lúdica, já sei. Gente, que tal a gente, tipo, quando alguém for marretão e a gente ser capturado, ou alguém capturar? É, a gente canta uma música do black pink. Pode ser, pode ser, então. Se eu capturar alguém, a gente canta. Pode ser? Mas, tipo, colocar na bóxula. Não! Não! This is a big fan of this. Não! Eu tava ali hackeando. Straight to your dumb life. Whoa, whoa, whoa. Love sick girls. I'm a trotter. Can you soon? Awesome. We are the love sick girls. Nossa, ela bateu em mim. Nossa, a Jisô, você tá sofrendo. A Jisô sofreu aqui na mão da Lisa agora. Meu Deus, alguém me ajuda. Gente, comentem aí se vocês gostam de black pink. Sim. O que é isso? Salvaram aqui. Lúdica, o que é pra você? O quê? Ai, colocaram gelo. Pera aí. Ai, querido. Vem, vem, pô. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não consigo pular muito. Meu Deus, corre. Eu tô presa aqui. Ai, eu não vou atrás de você não, tá, querida? Tá. Ai, gente, eu gosto muito desse mapa que eu viro bailarina, tá? Ai, ela gosta de congelar. Ih, Jenny, você ainda tá aqui, Jenny? Jenny? Ai, também é congelante, tá? Jenny, cadê você? Ai, ela entrou aqui, gente. Eu sabia. Eu sabia. Aqui tem um computador. Ai, eu perdi. Não! Luba! Eu sabia que tinha outra porta ali. Por quê, gente? Eu fui ao mesmo lugar de novo. Ah, não. Ah, não, Luba. É um homem bem pequeno. Igual você. Pior, né, gente? Oh, abre essa porta. Fecharam o quê? Eu vi a Jenny. Ah, gente, desculpa, foi mal. Eu vi a Jenny. Jenny do Blackpink. Oh! Gente, isso é injusto comigo, tá? Eu estou aqui. Não é, não. Luba! Sai! Não! Essa caixa no meio me atrapalhou. Ai, nada a ver, meu. Eu vou colocar você em outra cápsula, tá, Luba? Nada a ver, sabe? Relaxa. O Disney canta, lembra. Ah, é verdade. Drop some money, drop in all my money. Drop some money, I'm a yummy. Ah, não! Só que nem de tudo. Não, não, gigogatanda. Bumbaya. Ai, meu fone está caindo na minha cabeça, gente. Toma. Calma aí, deixa eu arrumar. Agora eu vi que o Fefo salvou a Luma e eu não gostei disso. Não gostei de nada. Gente, está difícil hackear hoje aqui, viu? Meu Deus. A gente está vendo o seu dia na sala, tá? Eu estou perto, eu estou perto. Eu posso falar que eu estou perto, gente. Gente, está dando ruim demais. Ai, gente, cadê? O Fefo saiu! Luma! Soltei a Luma agora! Deu ruim. Soltei a Luma. Ele saiu, gente. A internet dele deu ruim. Fefo, a hora que você fez com a Bibi, ela vai congelar. Meu Deus, coitada da Bibi. Nossa, Luma. Eu acho que elas estão vindo, né? Estou sentindo o cheirinho. Ai, eu não sei onde que é, não vai dar certo. Estou sentindo o cheiro da... Quem você é mesmo, Luma? Ai, onde você está, Bibi? Eu estou longe demais. Ai, já deu, Luma. Foge. Mentira. Ah, não deu. Mentira, e a Luma foi salvar? Não, né? Não. Nossa, a Luma, olha. O que é isso, Luma? Olha o que você fez sua irmãzinha. Ai, estou muito longe. Mentira. Não acredito. Agora só tem eu e a Luma. Gente, vamos ver se vai se dar bem aqui, hein? Cadê a minha de soga? Meu Deus. Eu me dei muito mal agora. Ô, Luma, fecha essa porta. Hum, ela está em um lugar que tem porta. Ô, Emily. É todo lugar que tem porta aqui, né, Luma? É difícil eu saber, eu não sei mesmo, gente. Porque, às vezes, ela está hackeando. Eu tenho que ficar olhando... Todo lugar que importa, Luma. Eu não enxergo muito bem, gente. Ainda mais que esse mapa, ele é bem escuro. Deu ruim para mim aqui, viu, gente? Mas vocês estão votando em mim, gente? Votando não, né? Estão torcendo. Luma, eu sei que você não, tá? Porque você está correndo de mim agora. Mas não tem problema. Não, Luma. Não vai aí, não. Ixi. Meu Deus, gente. Eu não faço ideia de onde o Luma esteja. Bibi, cuidado, precisam dar dica para ela. Pelo amor de Deus. Bibi, canta uma música aí do Blackpink que você gosta. Oh, I love you and me dancing in the moonlight nobody can see. A minha Fave é Ice Cream, porque é com a Selena Gomez. Eu sou muito fã da Selena Gomez. Canta. Ai, tô com vergonha. Vai, Luma. Ice Cream, chillin' chan. Ice Cream, chillin'. Essa música que a Bibi falou é da Jenny só, né, Bibi? É. É o solo da Jenny. Meu Deus. Pensei linda, amor. Nossa, mas tá complicado achar coisa aqui, né? Ih, tá complicado te achar, viu, Luma? Ai, eu espero nunca mais te encontrar. Ah, ela tá rodeando aí pelo mapa. Eu tô rodeando o mapa, viu? Ai, Luma. Ai, nossa, tadinha da Jenny, do Blackpink. Coitada da Dissona. Vingança, tá? Tá sofrendo. Ai, me dá uma dica. Ninguém quer me dar uma dica? Não. Por quê? Nossa, a marreta que a Luma tá de dinheiro. Era pra ser minha. Por quê? No money. No money. Era, né, gente? Ai, gente. Difícil. Luma, vai, dá uma dica. Não, não. Por que eu vou ficar dando dica? Gente. Então, né? Faltam dois computadores pra Luma. Vocês acham que ela consegue, gente? Gente, sei lá. Tô passando por apuras aqui. Tipo assim, muito grande, entendeu? Eu tô tentando ouvir. Nove minutos para você hackear dois PCs, Luma. Eu tô ouvindo. Eu tô tentando ouvir, tipo, as teclas, gente. Mas é impossível. Ah, mas eu não tô nem achando o PC. Deixa eu ver. Não tá? Não. Ai, não acredito, gente. Ai, gente, não vou dar dica não, tá? Só vou dar dica pra Luma. Ah, vou dar dica pra mim também. Ai, eu tô aqui, ó, ralando pra achar ela. Que isso? Ai, gente, é saúde, hein? Gente, vocês tão votando em mim? Fala que sim, por favor. Olha, a Luma já tá terminando o segundo PC. Então ela tava aqui. Olha aí, ó. Entrei na esteira aqui, gente. Socorro. Meu Deus, não consigo sair da esteira. Luma, olha. Ah, tem que ser tapão, hein? Nossa, gente. Onde que é se eu consigo esse rosto, Luma? Oi? Esse rosto. Coisa do Avatar. Ah, tá. Ela foi pecado. Ih, eu vi o meu quarto se fechando. É o meu quarto. Abaixa, abaixa. Não! Cochongi, mas não. Não, não, não. Não! Como isso aconteceu? Eu tava com o PC. Gente, eu vi. Não, eu não acredito que ela venceu, gente. Não acredito. Ai, eu tava indo muito bem. Drop some money. Ai, que tristeza. Drop some money. Ah, não. Não gostei disso. Não gostei também. Gente, olha, no final deu tudo certo. Paralisa o Blackpink. Ai, que tristeza. É, só paralisa, né? Porque a gente... Você adiçou aqui? Adiçou. Não deu bom. Se deram mal, gente. Mas vamos ver. Adiçou também. Né? Como que vai ser a próxima partida, gente. É, eu tô ansiosa pra ver. Porque essa eu ganhei. Bom, gente. Ah, não. Luma, deu ruim. Deu muito ruim com essa menina, gente. Pera aí. Ô, Luma, faz tempo que você não é marretão? É mesmo? Nossa, Luma. Que bom, porque eu sou horrível. Não, Luma. Eu não acredito que no último ano ela foi, tá? Será? Eu não lembro. Gente. Gente, aconteceu uma coisa inesperada. O quê? Você nasceu do lado do marretão. Eu nasci do lado dela. Eu não acredito, Ludi. Eu nasci do lado dela. É sério, gente. Vocês viram, né? Eu mostrei pra vocês. Oi, menina. Luma. Vem cá. Luma. Ai, não acredito. Meu Deus, vamos embora daqui. Vamos embora daqui, Luma. Vamos embora, Jenny. This is the pink phenomenon. This is the pink phenomenon. Vamos cantar outra música, né? A gente tá cantando essa. How you like that? E eu vi duas cabecinhas. Gente. Gente, sério. Passei mal agora. Sério. A gente só tá caindo do lado da Bibi. O que que é isso? Meu Deus. Luma. A Luma. A Luma tá tensa porque tá atrás dela. Gente, eu sei quando a Luma tá quieta porque ela tá bem tensa, gente. Ô, Luma. Pode sair daí, tá? Eu tô hackeando, gente. Sai embora. Né? Até aí, gente, a Bibi me achar. Mas ela não vai me achar e eu vou ganhar, gente. Vou ganhar mais uma parte aqui. Sai! Sai do meu peixe, moleque. Mentira. Mentira, gente. De sol. Eu não acredito que pegaram você. Help me. Meu Deus do céu, gente. Que sol. Bibi tem que cantar, se capturar. Ah, é. Two step link venu. Two step link venu. Ah, não. Get on, get on, get on. Straight to the damn life. Wow, wow, wow. Ai, gente. Eu tô com... Luma, você acha que você vai... Ai, meu Deus. Tá, Luma, deixa quieta. Nossa, quem tá errando? Acho que hoje a gente não tá muito... Ixi, ajudaram a Luma? Foi isso? Sim, foi minha best. Ah, gente, a menina tá parada aqui. Tá bom, então, gente. Vou continuar hackeando aqui. Ah, não, Yasmin. Ah, sim. Não, gente. Meu Deus, calma. Segura, Yasmin, que eu já ouvi. Nossa, eu não hackei nenhum. Não achei nenhum PC até agora. Gente, se eu não me engano, ela tá off, tá? Juro pra você que não achei nenhum computador até agora. Gente, tô rodando aqui e não achei nada. Sério? Eu tô terminando um, gente. Terminei, terminei, terminei. Cadê esses computadores? Tá difícil, né, Luma? Ai, meu nariz tá coçando, socorro. Luma! Acabei de achar o... Ixi, achou o Luma de novo? Ai, achou. Ai, meu Deus. Achei outro PC, gente. Hoje eu tô boa de achar computador? Que isso? Luma! Oxi, menina, saiu. Ela saiu? Ah, que pena. Lúdia. Lúdia. Desculpa, gente. Desculpa. Me deu nervoso. Sai! Não! Lúdia. Não tem como. Não tem como. Ai, gente. Meu Deus. Nossa, a Luma! Olha isso! Gente! Ah, não. Sofia? Sofia? Se você estiver vendo... É Sofia? É, Sofia. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Have me, please. Ajuda! Tá indo muito rápido. Pior, Luma, a gente vai congelar. Não. A gente nunca ganha da Luma. Gente, dá espaço aqui, coisa mais rápido. Ah, não! Ela me enganou. Ela me enganou. Ai, meu Deus, ela me enganou. Não, eu ia te salvar, Ludi. Socorro. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Quando é alta menina? Eu sou viola, você não arrasta. Nossa. Isso aí não foi nada Blackpink da parte dela. Isso aí não foi nada Blackpink. Né? Nada a ver. Blackpink. Ai, gente. Ainda faltou só um PC ainda. Nossa. Cadê a sua filha? Gente, desiste de mim. Gente, ó. Congelei. Eu, Luma, congelei. Ai, meu Deus. Congelei, gente. Congelei. Gente, agora congelou mesmo. Ai, tô triste, gente. Tô muito mal. Meu Deus. Gente. Ela venceu. Sim, vencei. Gente. E foi super rápido. I love you, me. Ah, não. Descendo lá. Gente, sério, não tô acreditando. Nem eu. Não tô, gente. Não tô, não tô, não tô. Ai, gente. Mas olha, tudo bem, né, gente? Acontece. A Bibi ganhou essa partida, né, gente? Sim, ela venceu. Ela venceu, gente. Mas, bom, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Comentem também, né? Outros temas que vocês querem que a gente faça. Sim. Uma retal, né, menina? Sim. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!